Estamos iniciando por aqui o Jornal Últimas Notícias com a apresentação de Ednei Paine. Hoje, edição de quinta-feira, dia 24 de fevereiro. Nos destaques que nós preparamos hoje para esta edição estão Ativista Animal recebe ameaças por WhatsApp e registra na polícia. Advogado que enganava clientes tem seus bens leiloados. Operação Amula prende uma mulher envolvida com o PCC aqui em Bento Gonçalves. Mãe que matou o filho de 11 anos já tem data marcada para o julgamento. Festa da Vindima 2022 e os destaques da Semana Grenal. O confronto está se aproximando, é sábado, pessoal. Esses são alguns assuntos que nós iremos abordar no Jornal Últimas Notícias de hoje. Antes de nós iniciarmos o Jornal de hoje, eu gostaria de deixar um questionamento no ar. O dólar deu uma baixada considerável, está em torno de R$ 5. E por que não é anunciado a baixa da gasolina pela Petrobras em relação à baixa do dólar? Ou será que a política de preços é só aumentar quando o dólar sobe? E quando ele baixa, não diminuir o preço da gasolina? Do combustível em geral, né? Essa é uma perguntinha aí que amanhã nós questionaremos autoridades sobre este quesito mundial. E para o Jornal de hoje, temos a notícia que bombou as redes sociais ontem. As ameaças recebidas por um ativista animal, Bento Gonçalves, que está promovendo caminhadas em relação ao caso de João Fernando Cipriani, aquele caso do sumiço dos bichanos lá no bairro Conceição. Aqui eu tenho imagens deles, ó, na manifestação, né? Que terminou aí no poder público. Eles pedem para que tomem medidas sobre o ocorrido, pois um suposto envolvimento de um secretário do poder público nesse caso e sobre o ocorrido de ontem na manifestação do protesto, no caso conforme as imagens que você viu aí, que foram finalizadas aí na Via Delvino em frente à Prefeitura, outra manifestação também está sendo marcada para o próximo sábado. Bom, a ativista animal tem recebido ameaças via WhatsApp, é. Agora iremos ouvir essas mensagens, mas nós pedimos aí que você que é mais sensível a esse tipo de reportagem não escute esse áudio, pois agora nós iremos reproduzir na íntegra as ameaças recebidas aí pela mulher que chegaram até a polícia, mas como algumas restrições que a OB de Porto Alegre nos impôs. Então a gente vai alterar o áudio. Então será introduzido um efeito de voz para que você não possa identificar o autor dessas ameaças. Isso quem tem que saber é a polícia, não é nós, né? Mas o bandido, no caso, pede que a mulher pare com esse tipo de manifestação, pois ela e seu namoradinho, como ele se detém ao companheiro dela, serão colocados em sacos plásticos e desovados. Olha aí, então, a gente vai deixar o áudio aí para você entender, ó. Continua fazendo as caminhadinhas aí que tu anda fazendo aí, tu sabe muito bem o que eu estou falando, para te ver se não vai aparecer teu namoradinho morto aí como exemplo. O próximo que vai ser posto dentro de um saco ali, ele vai ser desovado, vai ser tu, se continuar fazendo as caminhadinhas que tu está fazendo, tu sabe do que eu estou falando. Só estou te deixando no recado, tá? Tu sabe do que eu estou falando. Aí a divulgação vai ser no jornal de vocês mortos, né? Então, para evitar qualquer problema, só se despertando que tu não estás explodindo o que tu vai fazer. Só para te avisar, tá? Que coisa, né? Você ouviu aí que o pessoal estava ameaçando o ativista, né? Então tá. Bom, agora nós iremos trocar de assunto, vamos virar a chave, pois agora nós iremos abordar os esportes aqui no Jornal de Más Notícias. Semana Grenal. Todos os dois times estão escondendo algumas cartas na manga, pois será um confronto de gente grande. A maior rivalidade do planeta. Roger Machado poderá já contar com o Campas, que está treinando normalmente, depois de uma pancada feia aí que ele levou no joelho. Hoje foi o terceiro treino tricolor visando o Grenal do final de semana, de sábado. Lembrando que Benítez e Ferreirinha estão lesionados e não vão fazer parte do plantel da equipe para o Grenal. E com isso, Gabriel Silva deve ter mais uma chance no meio campo. E do lado do Internacional, para o Grenal 435, que receberá aí no Beira Rio essa grande partida, já está no ar também um grande mistério. Mas tudo indica que o arrentino Fabrício Bustos será grande novidade do time. Mas tudo ainda é um grande mistério. Isso não podemos afirmar, mas acho que ele vai dar sua entradinha aí no Grenal. O único que está confirmado de verdade até agora é Daniel, que faz aí uma boa atuação junto ao time colorado aí nas últimas partidas. Fez, né? Gabriel Mercado já está recuperado também da lesão muscular e também poderá ser um reforço colorado para este sábado. Tyson foi liberado, então, para o enterro de seu irmão, como nós anunciamos ontem aí. Mas deve voltar a integrar a equipe para o Grenal sábado. Acho que vai estar aí, sim. Esse bloco esportivo aí tem um oferecimento de Natal Fitness. Natal Fitness, a sua loja de acessórios esportivos. Atendemos os segmentos de caminhada, trilhas, corridas, pilates, yoga, academias, paddle pro, beat tênis, ciclismo, natação e acessórios. Você também pode adquirir os produtos pelo site, que é natalfitness.com.br. Aqui você acha só as melhores marcas. Lacoste, Lecoq Sport Life, Natal Fitness, Santuá, Body for Shoes, Wilson, Fila e Nike. Natal Fitness, fica na rua Senador Joaquim Pedro Salgado, 270, ao lado do Shopping La América. Ao ladinho do Shopping La América você acha aí a Natal Fitness. Vai lá tomar um café, uma água com Natal e ele lhe mostra a loja aí. Olha só a falcatrua, pessoal. Ontem a justiça decretou que bens de um advogado acusado de enganar clientes serão leiloados. Esse caso já é antigo e vem se desenrolando desde 2014. Vou até botar uma imagem aí dessa gente boa aí, o advogado Maurício Dallagnol. Ele responde o processo aí por se apropriar por partes indevidas dos valores de seus clientes. Olha aí ele. Ele foi alvo de uma operação do Ministério Público. A investigação mostrou que o advogado enriqueceu com esse esquema. Entre os imóveis que foram achados desse advogado tinha um apartamento em Nova York. E também um jatinho particular avaliado em 20 milhões de reais. Como ganha bem um advogado, né? O leilão de parte dos bens é para pagar a dívida do advogado com a união e também as vítimas. O valor dos 35 imóveis que serão leiloados, viu que ele tinha 35, deve ter mais, né? Mas os que vão ser leiloados é 35. O valor será de 65 milhões de reais. E para você que se interessou no leilão, ele acontecerá nos dias 15 e 24 de março. É só ter uns pilinhas aí na Guaiaca aí. Bom, noticiamos isto para que você pense bem na hora de contratar um advogado. Peça referências dele. E é como você alugar uma casa. Se você não sabe nada sobre as pessoas que serão suas inquilinas, elas podem ser boas, elas também podem destruir o seu imóvel. Então, faça assim, ó. Faça assim, meu pai dizia, dizia assim, ó. Bom, na manhã de ontem, a Polícia Civil cumpriu um mandato de busca e apreensão para uma mulher aqui em Beto Gonçalves, de 33 anos. Ela tem vários antecedentes por tráfico de drogas aqui no município. Ela estava cumprindo prisão domiciliar no momento da prisão, que aconteceu no bairro Progresso, aí bem próximo à pracinha do bairro aqui em Beto Gonçalves. A prisão foi feita através da Operação Demul, que significa a mula em português. Tudo começou num incidente acontecido em dezembro do ano passado, quando um casal sofreu um atentado em São Leopoldo, região metropolitana de Porto Alegre. A mulher foi morta a tiros e o homem se esgueirou e conseguiu fugir da ação dos bandidos. Na realidade, o alvo era o homem, que em tese fazia parte de uma organização criminosa e possivelmente quis sair dela e expôs para os policiais algumas ações do grupo PCC de São Paulo. Então, depois dos bandidos saberem da notícia, que a mula deles era um desertor, entrou um julgamento em ação no juizado do crime e o homem foi condenado pelos bandidos a ser morto por traição. Essa decisão foi tomada de dentro da cadeia. A ordem foi acatada por alguns integrantes da facção do lado de fora e a ação aconteceu. A polícia, nessa operação, está trabalhando com mais de 40 policiais em cumprimento de quatro mandatos de prisão temporários, oito buscas e também apreensão em municípios como Praia Grande, no estado de São Paulo, Bento Gonçalves, Gravataí e São Leopoldo. Na verdade, o alvo em questão era uma mula de carga do grupo criminoso, que trazia drogas aos integrantes do PCC e outras agências criminosas. Alessandra Salete e Dolgokensky é a ré pela morte de seu filho Rafael Winks, de 11 anos. Você lembra desse caso? Ela é acusada de homicídio qualificado e também de outros três crimes. É, então no início dessa semana foram sorteados os jurados que irão compor o tribunal, que será marcado para ser realizado no dia 21 de março. Olha aí a caixa onde a mãe botou o corpo do filho, ó. É, às 9h30 do dia 21 de março, no Clube Independente Futebol, em Planalto, no nordeste do estado. É, lá a cidade em que houve o crime. O advogado Jean Severo, que representa a ré, a mãe do menino, mantém a alegação de que ela é inocente e diz que ela espera pela oportunidade de fazer um confrontamento com a versão do Rodrigo Winks, que é o pai da vítima. E quem ela aí acusa ele do crime? Ela acusa o Rodrigo, que é o pai, pelo crime. O Rodrigo mora aqui em Bento Gonçalves, ou pelo menos morava. Para você lembrar do caso que ocorreu em maio de 2020, o corpo do menino Rafael, encontrado dentro daquela caixa de papelão que você viu aí, uma coisa horrível, que estava no terreno da casa vizinha, onde vivia a mãe e ele, né? Ele estava desaparecido há dez dias. Foi constatado que a causa da morte foi asfixia mecânica provocada por estrangulamento. Alexandra chegou a confessar o crime naquela época, mas hoje a defesa dela nega o homicídio. Ela está presa. Que coisa, né? Matar o próprio filho. Agora, jogar a culpa nas costas dos outros. Bom, vamos esperar o veredito do tribunal e com certeza revelaremos aqui. Vamos a um pequeno bloco de intervalo e voltamos em seguida. Harmony Sonorizações. Mais do que som e luz, a Harmony Sonorizações oferece para você um serviço com mais de 30 anos de experiência em festas de casamentos, eventos corporativos, palestras, aniversários, baladas e shows musicais. Devido à qualidade em seu trabalho, a empresa se tornou uma referência em seu segmento. Harmony Sonorizações. O som na medida do seu bom gosto. Esse jornal tem um oferecimento de Natal Fitness, Harmony Sonorizações, JS Computadores, que tem os melhores profissionais para informar, para informática aqui na região. Informática é coisa muito séria. Leve seu PC ou notebook para o Jefferson. Ligue para ele para o 984-29-6085. Ou vá até Isidoro, Cavedon 763, Sala 1, no bairro São Roque. Lá você vai encontrar a JS Informática. Você está com dificuldades em mixar o som de sua igreja? Os irmãos não conseguem ouvir direito as suas ministrações ou a banda? Então chegou a plataforma Melhor do Som. Não é o Melhor do Som. É Melhor do Som. Concurso de áudio profissional para a sua igreja evangélica. Melhor do Som foi criado para facilitar o aprendizado do sistema de som em geral. Aí você aprenderá quais são os aparelhos de som e quais as suas finalidades, né? Aprenderá tudo rapidinho, sem muito blá blá blá. Vem aprender com quem entende. Lançamento amanhã, dia 25, sexta-feira. Lançamento amanhã, né? Não dá para perder. A festa da Vendima 2022 traz alegria para toda a família. E neste final de semana, as festividades começam amanhã, dia 25, sexta-feira. E terá eventos para todos os gostos. Estará disposto ao lado da Vinícola Saltom, lá em Tuiuti, no interior da cidade. Você conhece a Vinícola Saltom? É, está na hora de conhecer, se não conhece. E lá ao lado, iniciará, sim, às 19h, com o coral Bela Cancione. Depois, às 19h30, o coral Recordar e Vivere. Às 20h, tem a fanfarra e às 20h, tem a gurizada do monte. É, a Gaze de Monte. Uma sexta-feira de muitas atrações. Esperam por você ao lado da Vinícola Saltom. Imperdível. Amanhã, hein? Olha aí a imagem de fundo do jornal de hoje. Se refere à parte de uma estrada que nos leva à rota turística Vale dos Vinhedos. Uma estrada cheia de essências, principalmente nessa época do ano. A época da colheita da uva, da vindima, o cheiro da fruta. O cheiro da fruta madura tem um perfume indescritível. O turista pode até parar para apreciar essas belezuras da natureza, pois não tem cerca entre a estrada e os parreirais. Sim, é uma excelente época para visitar a capital do vinho. Aproveite! Estas foram as informações de hoje do Jornal Últimas Notícias. Até a próxima edição. Tchau!